Olá, Sétimos Anos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre as cruzadas. O que foram as cruzadas? Quando elas ocorreram? Então as cruzadas, elas tinham o intuito de tomar a Terra Santa. Veja, a partir do momento que os turcos muçulmanos passaram a controlar Jerusalém e impediram os cristãos de visitar o túmulo de Jesus, então o Papa Urbano II entendeu que era o momento de irem a Jerusalém e tomar a Terra Santa para os cristãos. Então esse foi o principal motivo de acontecerem as cruzadas. Quando que elas aconteceram? Elas aconteceram entre o século XI e o século XIII. E foram diversas cruzadas. Agora veja, atualmente a cidade de Jerusalém é uma cidade sagrada para as três maiores religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Por quê? Porque lá tem o Muro das Lamentações, que é parte do segundo templo de Salomão, é um ponto importante de peregrinação e de oração para os judeus. Temos também a Catedral do Santo Sepulcro, que é importante para os cristãos, é um ponto de peregrinação para os cristãos do mundo inteiro e tem também a Mesquita, onde Maomé ascendeu aos céus. Então, é uma cidade importante para as três religiões monoteístas e por isso ela é palco de disputas religiosas constantes. As cruzadas, elas reuniam milhares de pessoas. É importante que a gente entenda, assim, pessoas das mais várias classes, né? De todas as classes, melhor dizendo. Homens, mulheres, crianças, pessoas ricas, pessoas pobres, né? Por quê? Porque a intenção, o propósito que levava essas pessoas a participarem das cruzadas eram os mais diversos. Então, por isso, iam pessoas de todas as classes. As pessoas, os comerciantes, por exemplo, eles tinham o intuito, o propósito de ir e comercializar, né? Aumentar o comércio deles. Já os nobres, eles tinham o propósito de conquistar terras para eles. E as pessoas simples, elas queriam, tão somente, alcançar a salvação eterna. Ainda havia aqueles que eram prometidos ter suas dívidas quitadas. Então, se eles participassem na volta, eles teriam suas dívidas quitadas. Então, eram vários os motivos que faziam com que as pessoas participassem das cruzadas, tá? Aqui nós temos uma cruzada bem emblemática, que é a cruzada das crianças. Por quê? Porque acreditava-se que a criança, tendo o coração puro, né? Sendo inocente, como a gente fala, conseguiriam, chegariam lá e alcançariam o objetivo. O fato é que as crianças não tinham como se cuidar durante esse trajeto que era longo e era difícil, né? Então, muitas delas foram sequestradas, outras morreram de frio e de fome. Então, é uma cruzada que é bastante falada. Por quê? Justamente pelo desastre que foi, né? Porque ela não alcançou o seu êxito. Porque as crianças não sabiam tomar conta de si mesmo. O que era essencial numa trajetória, num caminho tão longo, né? Numa expedição tão longa. E aqui nós temos um mapa que mostra diversas cruzadas. Por quê? Porque a partir da primeira cruzada, em 1095, passaram a acontecer muitas outras cruzadas, né? Então, nós temos aqui cruzadas saindo da França, né? Nós temos uma cruzada que sai de Londres, vem, entra no Mar Mediterrâneo, enfim. E da Itália. Perceba que a cada cruzada iam se formando, enfim, novos pontos, novos cruzamentos de rotas comerciais. Que foi a maior consequência das cruzadas. A retomada do comércio com o Oriente, né? Então, agora passaram a comercializar com o Oriente. Isso foi a maior consequência, então, das cruzadas para a Europa. Tudo bem? Pessoal, encerramos nosso vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau! 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 Tchau!